Fala, meu parceiro rubro-negro e o Marinho já soltou o primeiro míssil aleatório no treino do Flamengo, hein? Mini míssil aleatório. Vamos tá vendo aí... Maria, Maria... Não, é Marinho, rapaz. Tá mais que Maria, molejo agora. É o Marinho aí. Vamos tá vendo o anúncio dele. Vamos tá passando treino do Mengão aí pra ver o primeiro mini míssil aleatório do Marinho. Então, meu amigo, se inscreve no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Aperta esse botão vermelho. Se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like. Vai dar essa moral pra nós? Vai se inscrever? Se inscreve, meu parceiro. Botão vermelho aqui embaixo. Dá essa moral pra nós. Se inscreve aí. Se inscreveu? Então vambora, meu querido. Vambora pro anúncio do Marinho. Vamos ver o primeiro mini míssil aleatório do Marinho, parceiro. Tá aqui. Felicidade define. Seja bem-vindo, Marinho. Tá aí o nosso querido Marinho marinheiro. Vambora. Pra cima deles. Tudo nosso nada deles, Marinho. É isso. Vamos ver esse videozinho aqui. Bem bacana. Cara, tá muito bacana esse tom me ligando. Enquanto isso, vai ver no video. É, pai. Agora chegou a hora de realizar teu sonho. E o meu também. Maneiro, cara. Maneiro. A gente que critica demais a comunicação do Flamengo, fala que é isso, fala que é aquilo. Dessa vez estão acertando, hein? Fizeram o anúncio digno de uma contratação dessa, que é a contratação do Marinho, o melhor jogador da Libertadores de 2020. Parabéns a comunicação do Flamengo, a gente tem que ressaltar isso. Tá aqui, ó. Primeiro encontro do Marinho com o Mr. Paulo Souza. Ih, rapaz. Manda casual de luz. Tô chique, confortável. Perfume chuchu. Como é que é? Estilo chuchu. Correio Lacoste. Dormar. Rapaz. Bolsa da Louis Vuitton, Marinho. Tava ganhando bem, hein? O Apple Watch. Que isso, pai? Pai, tá trajado demais, pai. Isso aqui deve ser brinquedo de diamante, certeza. Marinho tá trajado, hein? Porra. Vambora. Tá aí, ó. Encontro com o Paulo Souza, né? Com o técnico Paulo Souza, aí. O primeiro encontro deles, aí. Bem bacana, né? Conversando. Já deu um abraço nele. Chega aí, Marinho. Vambora. Vambora, Marinho. Paulinho, paulada. E Marinho, marinheiro, parceiro. Vamos pra cima deles, Flamengo. Vamos pra cima deles, tudo nosso, nada deles, Marinho. É isso aí. Foto aí do Gilvão de Souza. Sigam o Gilvão. Eu vou até seguir aqui lá nas redes sociais dele, tá? Baita fotógrafo. Vamos tá vendo aqui, ó. Rapaz, o Marinho já soltou o primeiro minimício aleatório no treino do Flamengo. E foi goleiro, foi rede, foi... Vamos tá vendo aqui, parceiro. Já soltou. Já soltou, parceiro. Vamos ver. Aí o Marinho correndo. Vai correr de novo o Marinho. Ó o foguete. Bum. Estourou tudo. Explodiu tudo, parceiro. O Marinho estourou tudo. Isso aqui é o delay. Porque, na verdade, estourou tudo aqui. Só que na imagem não mostra que a Flá TV cortou. Mas o Mício estourou. Meu irmão, vai ter que botar outra baliza lá, tá? Tão forte foi esse chute aí do Marinho. Segura a onda aí, meu querido. Que eu vou mostrar o treino do Mengão pra vocês aí também completo, tá? Mas antes, vamos tá vendo cinco curiosidades sobre o Marinho que o Flamengo postou. Aí tá essa moda, né? Cinco curiosidades sobre o fulano. Cinco curiosidades sobre o fulano. Aí tá aí, ó. Nasci em Penedo, Alagoas. Sou dono do Minimice Aleatório. Fui o melhor jogador da Libertadores 2020. Agora sou do mais querido. Realizei o sonho do meu pai. Que é o sonho do pai dele. Era ele ser jogador do Flamengo. E agora o Marinho é jogador do Flamengo, meu querido. Vamos tá vendo aí, rapaz. Olha que bacana isso aqui. Eu falei pra vocês, ó. Aí foi o Minimice Aleatório, né? Aí foi o Minimice Aleatório. Filha, esquece, filha. A baliza do adversário vai ser, meu irmão, bomba nuclear, parceiro. Cada místico vai ser... Vambora. Canal do Vene Casagrande. Flamengo já pagou, à vista, 7 milhões ao Santos por 100% dos direitos econômicos de Marinho. Valor já caiu na conta do peixe. A ideia do rubro negro anunciou oficialmente a contratação ainda hoje. Já anunciou, né? Porque isso aqui é a informação que da 18 e pouca da manhã anunciou ali pelas 9, 9 e meia mais ou menos. Foi o anúncio do Marinho. E, gente, só pra deixar claro aqui. Ontem o Marinho, ele deu um drible ali na torcida do Flamengo que tava no aeroporto, no jornalista, no YouTube. Mas não é porque ele é antipático. Pô, o cara é antipático. Não atendeu os torcedores, não atendeu a rapaziada. Por que que fez isso? Galera, ele fez isso porque foi um pedido da Infraero. Tá aqui, ó. Pedido para que assim que desembarcar o senhor Mário Sérgio Santos Costa, convidar ao mesmo para uma saída alternativa. Somente considerar isso em caso de aglomeração. Então, galera, isso aqui foi uma imagem soltada pelo Venia, tá? E teve aglomeração e o Santos Dumont é um aeroporto pequeno, não é tão robusto como o aeroporto do Galeão, tá? Então, o Marinho foi convidado a se dirigir para uma saída alternativa por conta dessa situação. Tá aqui, ó. Foto do Marinho com o funcionário lá do aeroporto. Tá aí, dando joia com a pomoda. Acaso, ó, de luxo. E aqui, rapaziada? Olha isso aqui. Thiago Maia veio pro Mengão. Gustavo Henrique veio pro Mengão. Bruno Henrique veio pro Mengão. Gabigol, Mengão. Diego, Mengão. Marinho, Mengão. O Santos tá emulando no Flamengo. Parceiro, o Santos faz baita negócios com o Flamengo. Principalmente esse aqui. Principalmente esse aqui do Bruno Henrique que a gente mandou o Jean-Lucas emprestar, deu o RIP, deu mais um Caraminguá lá, uma grana, e veio o Bruno Henrique pro Flamengo. Entendeu? E arrebentou no Flamengo. E depois o Jean-Lucas se valoriza com o Sampaoli no Santos e é vendido por uma baita de uma grana pro Leão que cai no cofre do Flamengo e nada do Santos. Meio bacana, né, rapaziada? Vamos tá vendo aí agora? Vamos tá botando aqui no treino do Mengão Mengudo, meu parceiro. Vou aumentar aqui na Flá TV. Vamos tá assistindo o treino do Mengão. Rapaziada, tem bastidor aí. Depois a gente vê o bastidor. Cara, se você não viu ainda essa entrevista aqui de despedida do Michel, depois tu vai lá e vê, tá? Tá emocionante, cara. Tá muito bacana, tá? Se você é emotivo, certamente vai chorar. Mas vamos tá vendo aqui. Treino do Mengão de ontem, tá, rapaziada? Que é de que, rapaziada? Não sei. Sai anúncio, sai anúncio. Sai anúncio, sai anúncio. Fala nação, depois das... Vamos ver o Blutier. Acho que é Blutier. Vambora, vamos pra cima dele. Treia com o pé direito no Campeonato Carioca. Os garotos do Ninho se representaram pra um treinamento regenerativo aqui no CT Jorge Elal. Já o elenco principal, que trabalha sob o comando do técnico Paulo Souza, completou duas semanas de atividades desde a volta das férias e mais um dia de treinamento muito intenso. Quer ver como é que foi tudo isso? A Flá TV te mostra. A Flá TV te mostra. A Flá TV te mostra. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.